Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, faz alguns dias aí que o A50 recebeu aí a atualização do Android 11 e nesse vídeo pessoal quero estar mostrando para vocês como está atualizando o dispositivo para essa nova versão do Android basta você vir aqui nas configurações do aparelho, chegando aqui pessoal você vai descer até aqui embaixo e vai clicar aqui na opção atualização de software, você dá um clique nessa opção e aqui temos baixar e instalar você dá um clique e aqui é só clicar em baixar e ele já começa aí o processo de baixar a nova atualização aqui do sistema como vocês podem ver a atualização da UniWi é 3.0, aqui versão Android 11, ok? vem com vários recursos, um design visual, um novo design, vem aqui no sistema desempenho aprimorado, vai aprimorar aqui o desempenho no dispositivo é melhor personalização, vai ter mais personalização aqui no aparelho, certo? enfim galera, vários recursos aprimorados como atalho de bloqueio, ligações e conversas, fotos e vídeos, né? tira fotos mais rapidamente com foco automático, várias funções aqui ó, vai ser complementada tecla da Samsung, privacidade, enfim galera, vários novos recursos vai ser complementado aqui ó proteção de privacidade, melhorias adicionais no relógio, aqui alto-falante, né? enfim, muitas melhorias vai vir nessa nova atualização, então é interessante para você que tem o A50 já atualizar o seu dispositivo para o Android 11, galera, faz bastante tempo, né? que já saiu aqui essa atualização, não tive tempo de estar gravando um vídeo para vocês mas hoje estou gravando, vou mostrar tanto aqui o visual, né? depois, vou fazer um outro vídeo mostrando um comparativo do visual do Android 10 com o visual do Android 11, beleza? enfim galera, vou aguardar aqui um pouquinho e eu já volto com vocês para mostrar aqui o resultado final, como vocês podem ver aí ó, esse aqui ainda é o layout, né? do Android 10, aqui no A50, ó, certo pessoal? a atualização fala também que vai mudar aqui o teclado, certo? aquele dispositivo, como o layout dele, várias funções vão ser complementada aqui a barra de ações, né? aqui os ícones, talvez também mude aqui algumas coisas, beleza? enfim, galera, vai mudar bastante coisa e quando atualizar aqui eu volto com vocês para mostrar o resultado final, até aqui as configurações vai ser complementado aí um novo layout, bem bonito vamos nos aguardar aqui e eu já volto com vocês aí quando baixar essa atualização pronto pessoal, já finalizou aqui o processo de baixar a atualização eu vou só clicar aqui em instalar e ele vai começar o processo de atualização do dispositivo, ok? atualizando aqui o sistema do Android, olha só, ele já está aqui atualizando beleza pessoal? aqui vai demorar também um pouquinho, né? está aqui a atualização do sistema vamos aguardar até que ele complete todo o processo de atualização, beleza? e eu já volto com vocês aí pessoal para o resultado final quando ele terminar aqui a atualização, ele agora vai atualizar aqui algumas etapas em segundo plano e depois ele vai reiniciar para completar todo o processo da atualização que é gigante 6 horas e meia depois galera, olha só, ele já atualizou aqui, como vocês podem ver olha só galera, ele mudou aqui a transparência da gavete aplicativos está aqui com o novo layout, está bem mais fluido, bem mais bonito aqui os jets bem interessante, aqui galera, na base de notificações, está puxando, olha só está com o novo layout também, transparente, aqui mudou totalmente o estilo das modificações quando você desce que você tem esse visual bem mais bonito temos ali a opção aparelhos, mídia e aqui você tem aqui os widgets, ok? quer dizer aqui os atalhos da base de notificações ali em cima temos configurações, três pontinhos entrando aqui em configurações, como vocês podem ver as animações, bem bonito aqui, né? e aqui nas configurações pessoal, mudou bastante aqui o layout mudou aqui até os ícones e foi também complementado aqui algumas funções no sistema aqui logo mais eu estou postando aí um vídeo para vocês também eu estou postando um vídeo comparativo mexendo aqui no aparelho, na versão do Android 10 e na versão do Android 11, ok? olha só pessoal, agora tem até sugestões, né? aqui também está diferente, aqui o teclado, aqui vindo em sobre o telefone chegando aqui pessoal, na parte de informações do software temos aí, ele atualizou para MIUI 3.1, versão do Android 11 como vocês podem ver, esse aqui é o novo easter egg do Android 11 a gente não tinha visto ainda enfim galera, aparece também Android 11, você puxa aqui aqui, basicamente é isso pessoal, está aí, novo dispositivo, atualizado aí para a versão mutei aqui, ficou com o BZP até melhor, bem mais rápido achei bonito aqui o layout das configurações do aparelho aqui alguns ícones também mudou, certo? a aparência de alguns ícones aqui do dispositivo ficou bem mais rápido, bem mais otimizado o sistema do aparelho galera, olha só, até aqui, essa partezinha de volume, né? vocês podem ver, também foi alterado, ok? legal, é isso deixa eu gostar aqui embaixo, se não se inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos aqui do canal vou ficando por aqui e até mais pessoal, tchau, tchau tchau